Abertura Muito boa noite. Caras amigas e amigos, falar depois da Ana Bela Pedrosa e do Javiera da Silva e da Ana Paula Labrinha é sempre uma tarefa muito difícil e, acima de tudo, obriga-me a ter muito maior responsabilidade. Hoje, aqui na presença da mandatária, dos presidentes da Comissão de Honra, dos candidatos às freguesias e do nosso candidato à Câmara Municipal, Fernando Curto, inicio a minha intervenção agradecendo a todos os ex-autárquicos e aos que agora se candidatam, porque as vossas candidaturas são de facto um elogio à democracia. Somos muitos. Mulheres. Homens. Jovens. Menos jovens. Muitos. Com vontade. Com determinação. Com a convicção de que fazer diferente, fazer mais e fazer melhor é mesmo possível. Somos listas paritárias. 50-50. É nesta escolha, saudamos António Cotecos, que deu um passo fundamental para integrar na legislação mecanismos de equilíbrio de género, como a Lei da Pariedade, introduzindo esse equilíbrio das listas candidatas a diferentes órgãos. Esta é a nossa forma de promover uma participação cívica mais igualitária, de promover uma cidadania efetiva e plena. Mas é sobretudo a afirmação do princípio de que não aceitamos desperdiçar o potencial humano existente no nosso país. Somos diferentes. Somos a única força política em Oeiras, que integra esta preocupação na forma de se organizar. Aliás, o nosso programa autárquico incorpora o Manifesto para a Igualdade no Poder Local, elaborado pelas mulheres socialistas lideradas pela Elza Pais, a quem naturalmente deixa a minha saudação. Falar de igualdade, das políticas de igualdade, leva-nos a falar da importância do combate às desigualdades. Ao contrário de outras forças políticas, o PS não considera que este combate esteja terminado. Apesar das nossas responsabilidades governativas, aquelas que temos, sabemos que as desigualdades existem. E por essa razão mantemos este combate como uma das nossas principais bandeiras. Não nos escondemos em números, nem em índices, nem em porcentagens de sucesso. Sabemos que existem desigualdades no Conselho de Oeiras e queremos combatê-las. Não queremos continuar a ter freguesias como Barca Arena ou Porto Salvo, cada vez mais desertificadas. Não queremos localidades esquecidas como a Cruz Quebrada ou Valejas. Não queremos escolas que mudem de nome para esconder as origem de quem as frequenta. Não queremos equipamentos desportivos sem licenciamento. Não queremos contar o número de árvores como se isso nos chegasse. Não. Queremos um Conselho onde se identifiquem as desigualdades para as podermos efetivamente combater. Queremos desenvolver uma estratégia municipal de saúde como um dos eixos fundamentais do nosso combate às desigualdades. Queremos tornar as escolas mais inclusivas, verdadeiramente inclusivas, sem esconder as origens de ninguém, sem mudar os nomes às escolas. As nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens e a nossa comunidade educativa podem contar connosco com uma renovada exigência e empenhamento na construção de políticas municipais inovadoras nas áreas da educação e da infância. Preocupam-nos as alterações demográficas que ocorrem na Europa e no nosso país. O EIRAS não é exceção. O elevado índice de envelhecimento e o seu ritmo de crescimento, mais elevado do que nos concelhos limítrofos, são fatores de mobilização, da nossa mobilização, para lhes darmos as respostas adequadas. E o envelhecimento da população está também ligado ao crescimento exponencial dos custos da habitação, como já foi referido, obrigando os mais jovens a migrarem para outros concelhos e a neles organizarem a sua vida como adultos. O Partido Socialista assume que esta é uma das áreas e um dos maiores desafios para o nosso município. Em OEIRAS, há quem defenda que tudo já se fez pela habitação, quando se acabaram com as barracas. Outros vêm agora falar destas preocupações. Mas nós, nós PS, sempre apresentámos soluções para esta área. E hoje renovamos o compromisso de garantir habitações com condições dignas para todos. As políticas públicas têm de acompanhar as dinâmicas sociais. Hoje é incontestável a preocupação crescente com a saúde física e mental. E o reconhecimento de que a prática desportiva é uma das formas de a promover é também o nosso desígnio. OEIRAS tem condições naturais que apelam à prática desportiva. A política desportiva do Conselho tem de ser relançada, com a requalificação do parque desportivo e com o licenciamento das infraestruturas. Com uma ligação estreita com as escolas. Com a cooptação de novos eventos desportivos. Caras e caros amigos, as políticas públicas que defendemos garantem um combate às alterações climáticas, respeitando a harmonia entre ambiente, ordenamento do território e mobilidade. Não queremos um Conselho que concorre para a redução das acessibilidades. Nem um Conselho que não compreende que as políticas de hoje não podem ser iguais às há 30 anos atrás. Ou um Conselho que se esconde nos índices de estabelecimento. Este território, assim como a área metropolitana de Lisboa, mudaram. A forma como olhamos o ambiente ou a mobilidade não pode ser a mesma. As preocupações são outras. As nossas atitudes são outras. Logo, as políticas que desenvolvemos e que desenhamos têm que ser outras. Somos o partido que defende o direito a diferentes tipos de mobilidade. E que garante a articulação de soluções de mobilidade suave, como as formas de mobilidade mais tradicionais. Não somos fundamentalistas nas propostas. Somos inovadores. Defendemos um modelo em que a mobilidade e a sustentabilidade têm que estar, obviamente, de mãos dadas. Encontrar medidas e soluções que minimizem o impacto às alterações climáticas, que reduzam as emissões de carbono e que incentivem a transição para a sustentabilidade, tem que ser a ambição de quem governa. E o Partido Socialista tem demonstrado essa ambição. Não só na ação do nosso governo, como dos 165 municípios que lideram. Aqui em Oeiras, vamos fazer exatamente o mesmo. Queremos um Conselho que respeite os animais. Queremos que Oeiras inicie verdadeiramente um caminho de proteção dos animais, adotando medidas de prevenção e fiscalização dos maus tratos de animais da companhia e de promoção do bem-estar e saúde animal, reforçando-se ainda o incentivo à adoção. As políticas públicas que apresentamos devem transformar Oeiras num território mais inclusivo, mais verde e mais digital. Queremos dinamizar a economia de Oeiras. E isso dependerá da capacidade de gerar atratividade no território e de políticas públicas concebidas para promover condições favoráveis ao negócio, ao investimento e à fixação de pessoas qualificadas e de investidores, criando emprego qualificado e melhorando a vida das populações. Numa altura em que a sociedade e a economia são objeto de uma revolução industrial e a economia circular e a digitalização ganham dimensão, Oeiras tem de se tornar mais digital para ser mais competitiva a nível metropolitano, a nível nacional, mas também a nível internacional. Para não ficar ninguém para trás e não deixar mesmo ninguém para trás. Comprometemos-nos a elaborar um plano estratégico, Oeiras Cidade Inteligente, garantindo a capacitação digital da população e a segurança das infraestruturas digitais, apoiando a transformação digital das empresas, das associações e aprofundando naturalmente a digitalização dos serviços de autarquia. Só desta forma, camaradas, o Conselho pode, efetivamente, liderar a transição digital. Tudo isto só será possível com modelos de liderança modernos e, acima de tudo, com a participação de todos. Pois, tal como dizia Jorge Champaio, a participação direta dos cidadãos deve constituir um fator complementar que reforça a legitimidade das escolhas e a coesão territorial. A gestão do município tem que ser próxima, acessível, de qualidade, com respeito pelas freguesias e pelos seus autarcas, com a garantia de uma governação participativa, inclusiva, transparente e responsável. Caras e caros amigos, apresentamos-nos com mais de duas centenas e meia de propostas divididas em cinco eixos estratégicos. O nosso programa, construído de forma participada, aberta e inclusiva, revela a capacidade do Partido Socialista tem para governar. Respeitamos o nosso legado, o caminho que todos fizeram aqui no Raposo e no Emanuel Martins. Mas defendemos um Conselho diferente, um Conselho moderno, um Conselho capaz de se repensar. Somos equipas de mulheres e homens com competência, mulheres e homens dedicados à causa pública, mulheres e homens que acreditam e defendem a política, mulheres e homens que defendem o poder local democrático. No dia 26, faremos a nossa escolha. A escolha entre o PS que garante que inovar é mudar e o movimento que se afirma inovador, mas que sustenta em políticas do passado. Votar PS é contribuir para um Conselho que vive da marca e que se afirme desta vez como um Conselho que marque efetivamente a vida de todos e de cada um de nós. E essa mudança só pode ser concretizada com o seu voto, com o nosso voto. Apenas o voto no Partido Socialista significa rejeitar o atual governo da Câmara Municipal. E por isso, camaradas, apelo a que no próximo dia, 26 de setembro, votem na Alternativa, votem na Mudança, votem no Partido Socialista. É possível. Força. Viva o PS! Viva o PS! Viva o PS! Viva o Leireis! Viva Portugal!